E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu tô aqui na Game of Board, no Catete, com o meu brother Vitor. Ele tem uma notícia pra vocês sobre um evento que a gente vai fazer aqui de protótipo. Diz pra galera aí, Vitor, qual é a... Então, nós estamos organizando um evento de protótipo dia 4 de fevereiro agora, tá? Link aqui embaixo, sempre que eu te fazia isso. Vai ter na descrição, vai ter todas as informações sobre o que tá rolando, sabe? Pra você poder se inscrever, tudo bonitinho. Mas diz aí, qual é a ideia do evento? O evento, ele é o seguinte, ele é uma oportunidade de quem tá produzindo o jogo, trazer o jogo pra ser apreciado, tá? É tirar o jogo da tua zona de conforto, levar pra que o público veja o que você tá produzindo. O pessoal já deu opinião sobre isso, né? Exatamente. É porque às vezes a galera leva pra um evento e não tem como... Não tem público, né? O cara vai pra um evento, um castelo das peças, um guarda no peço, os The Meeple. E às vezes o cara que vai lá, ele só tem aquele tempo pra poder jogar o jogo preferido dele. Aí ele acaba não querendo jogar protótipo. Então a gente vai fazer um evento só de protótipo, né? É só de protótipo, tá? Vai ter uma ficha, as pessoas vão poder avaliar os jogos. Os produtores vão sair daqui com uma avaliação real de como o jogo tá sendo percebido pelo mercado. E fora isso, a gente vai trazer produtores já de sucesso pra conversar com o pessoal. Pra conversar tanto com quem tá produzindo, quem tá trazendo o jogo aqui pra mostrar, quanto pra quem tem essa ideia, pra quem quer tirar dúvidas de como que é o processo de construção de um jogo. A gente vai ajudar a pessoa a tirar o jogo do papel. É, você ter aquela ideia sua que tá só ali, brincando com seus amiguinhos, às vezes não levou pra ninguém ver, e gerar a sua opinião. E esse lance vai ser bacana, de você trazer gente que já teve protótipo, que já conseguiu transformar num produto e lançar no mercado nacional. Sacou? E vai ter essa galera aqui pra trocar ideia com o pessoal e tentar viabilizar o seu jogo, né? Não basta só ter uma ideia, saber como que ele vai ser aceito comercialmente. Saber como tirar isso, né? Como tornar realidade. Vai ser como tornar realidade o jogo que você tá imaginando. Então dia 4 de fevereiro, a partir de que horas? A partir das 2 horas aqui na Game of the Board. 4 de fevereiro vai ser um sábado, né? Sábado. Então 4 de fevereiro, sábado, a partir das 2 horas na Game of the Board, aqui no Catete. Na descrição vai ter o endereço completo, o link pra você poder dar uma olhada. Sacou? Se curte a página lá do Game of the Board pra ter mais informações sobre esse evento. Se inscreve no canal aí pra você poder ficar sabendo como vai ter. O After Match vai cobrir esse eventozinho, sacou? A gente vai vir aqui, vai filmar, trocar ideia com a galera, vai filmar o joguinho, vai botar a imagem pra galera. O pessoal que participar vai poder falar sobre o jogo aqui, o que é o jogo dele, quais as ações mecânicas do jogo. Poder apresentar o jogo pro mercado, sacou? Vitão, obrigado. Valeu, Fabrício. Rapaziada, se inscreve no canal e a gente não quer balinha. A gente quer jogo bom.